e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galera mais um item limited galera que o GC galera essa camisa aqui galera muito da hora beleza galera esse item não tá disponível ainda ele vai ficar ele pode ficar hoje amanhã não sei ainda o horário mas já sei que ele vai sair no mapa aqui beleza ó vai ser nesse mapa ele não é um item difícil de pegar galera vai ser 10 mil cópias aqui tá falando para você pegar ele você vai ter que marcar 10 gol lá beleza marcando 10 gol eu entrei lá já no mapa ainda não tá disponível beleza quando ele ficar disponível vou trazer o vídeo para vocês mas você já sabe que é só entrar no mapa fazer 10 gol para quando você entrar você vai ver a arena lá você vai ter que entrar com outro jogador beleza tem que entrar com outro jogador não dá para fazer sozinho beleza servidor VIP desse mapa que é sem robux então recomendo entrar lá com o seu amigo aí vocês combinam de um fazer 10 gol gol e o outro fazer 10 gol galera o que eu vi lá não dá para entrar só você e ele porque é 3 contra 3 mas se não tiver ninguém no mapa dá para entrar só você e ele entendeu mas quando sair o item eu vou trazer para vocês só tô avisando vocês que vai ser um item novo com 10k de cópia quando lançar eu trago para vocês galera o item já está disponível corre lá para tentar pegar beleza nesse mapa aqui agora já saiu uns três ou quatro item limited já trouxe aí no canal aí como que pegava beleza mas já acabou esse é o novo item que vai sair lá uma camisa eu sei que é simples né cara camiseta mas limited de graça eu vou tentar pegar beleza então é isso galera quando saiu o item eu trago o vídeo atualizado para vocês beleza então se inscreve aí deixa o like compartilha YouTube ver que você gostou do vídeo e para você mandar os próximos vídeos beleza assim você me ajuda também beleza que vai vir mais gente nova para o canal certo já tinha vai ficar mais feliz vai fazer mais vídeo para vocês beleza galera vou ficar na guarda então desse item aqui esperar ele sair qualquer novidade sobre esse item eu trago para você beleza galera então é isso quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau